Não porque eu só acompanho futebol desde 2012 Porra, aí é foda, xavô Ou mais o time de São Paulo de... Não é o Dolberg É... Eternamente... Não promessa É o time de São Paulo De 2005 a 2008 Vamos colocar assim Era... Era bem legal Está ligado Isso é uma informação inútil Mas, às vezes, ela pode se tornar útil Que... Que a seleção brasileira Todas as vezes que ela foi campeã Do mundo Tinha um jogador de São Paulo Em todas as convocações Se não me engano é o único time que tem isso Que em todas as convocações que teve Que o Brasil saiu campeão Tinha um... Pelo menos um jogador de São Paulo Nossa, contra o Manchester City 21 dias O Inks fez o gol pelo menos O Inks fez o gol pelo menos Olha o ralando ali, olha Fala do Oni É um dado bem interessante É um dado bem interessante assim Não tem nada a ver com o São Paulo Não tem nada a ver com o São Paulo Né, mas... Mas... Mas é... É interessante É interessante O Golden vai jogar de azul Normal A camiseta principal é azul Azul com amarelo Olha o Gerard O Gerard Olha o Wesley ali, ô pô E o Filógeno Bidace Ah tá, a gente tá indo com Um time bem alternativo Caralho, quem que são esses caras Achei que fosse a branca, não A primeira é azul 2x0 no Coventry E já tem 165 mil de novo Arsenal comemora a vitória de 4x0 O Gabriel Jesus ali com cara de Fezado Vamos ver o que que eu posso ganhar Ahn O inicial já Comece aqui Construir uma sauna ganho frieza Sendo que a sauna é quente Aí enfim, é a contradição né Chabal Acho que aqui eu já comprei tudo Vamos ver se tem algum rebelde Comende móveis para casa Então bora O Raymond Green é ídolo sim Sim Também foi Foi draftado Pelo Golden State E é um dos melhores Defensores da liga Talvez na história Provável que Que Olha o Aydara Contra o Bruno Guimarães Santo Maximão E Isaac De frutos É foda Puta, tem um com o Barry Personalizar o que? Posso colocar o time que eu quiser? A esquerda Acho que tá mal Será que o Coutinho Machucou Que ele não tá jogando mais? Será que foi vendido? Essa fera Bicho Puta, empatou Olha só O De frutos Fez o primeiro gol Olha que foda O De frutos Fez dois Fez um doblete Um doblete Na Espanha Na Váter Tem que chamar assim Vamos ver depois Quem que o O Chelsea Ah Agora dá pra carregar Desgraça O Chelsea A ganhou de quem? 4 a 0 No Spurs Putz Qual o melhor jogador do Knicks Atualmente É o Olha Ele é mais feio de novo E o Coutinho Não foi Curioso Caso Benjamin Baton Deixa eu ver Xablau É o É o Júnior Não é Júnior Knicks 222 Não Kick Knicks Jogadores É o RJ Barrett Ele é o melhor Ele é o que leva O time Pra frente Tá ligado Ele é novo ainda Mas ele é o melhor Aí tem o O Randall É interessante O Branson Se não me engano Tá jogando bem Tava jogando bem Temporada passada Larrick Rose Nem tanto Eu gosto muito do Ah do Kings Porra Você falou do Knicks Mas o O Furnier Joga muito bem Mas do Kings Talvez seja o Sabones mesmo É É o Sabones em segundo O Harrison Barney Mas é um time fraco Na minha opinião É um time fraco Nossa Tudo perdeu A A textura ali Vamos voltar E ver se Se volta Não O Curry é foda O Curry Fez duas Cestas de três seguidas Mas ele Ele é de outro mundo É um momento Deixa eu ver se Voltou a ter É Voltou a ter Iluminação É um livro A gente lê só porque A gente sabe ler mesmo Porque interesse Tem nenhum Uma semana em Xablau Ah fiz o cálculo Certo até Ia voltar dia 7 O que o O Golden State Precisa melhorar É a defesa Se encaixar a defesa Esqueça Ó o O Odever Foi o melhor do mês Vou ter que remar Pra caralho Pro 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 Jared Me escalar Alô E ainda aqui 14 dias Tá bom Cara não contratou Ninguém Só embolsou O dinheiro Contratou Esse Herreiro E um Macengo Só que não tinha Se perder Tomar no cu Do Aston Villa 2x0 Mal desempenho Mal desempenho do manager Mas tá ganhando Porra Como que é mal desempenho Nem altera Nada Nem Nem manda Embora Treinador Sempre vai ficar O Jared Deixa eu só ver Não Mas aqui não aparece Outros jogadores Contundidos Que o outro Coatinho Não tá jogando Ó o Brenner Ings Quem que é isso aqui? Arcor Tá pro Ham Brenner Susso Tico Emeka Não conheço Barry Bailey Joga bem Bertretraore Não lembro Banguia Campbell Amricano Ramsey Filipe Coatinho Vai vendido Foi vendido Ou tá igual A realidade Que não foi nem Relacionado Ouvi o jogo De domingo Do Do Aston Villa Contra o Chelsea Se não me engano Porra Foi bem pra caramba Statística dos jogadores Tá eu vou tentar achar no Da seleção E ver pra onde ele foi Esse é legal ali De jogar Com o Couto Um dia Foi uma escala Professor Imagina a escala Chega lá E toma Investimento Pô Focada Pelo menos você Viu que eu investi Na Time de Esportes Tá Agora Essa aqui é qual Xablau Linha de roupas Ou micro finanças A verdade É que o único esporte Que não Tem favorito Basquete Não Nada a ver Sempre vai ter favorito Todo Todo jogo Tem favorito Micro finanças 102 mil Outra vez que você Que você falou Alguma coisa Só peguei O que eu tinha investido Rodrigo Paquetá Mas ainda Tá Catarino E o Galeno Entrou o Josué Olha o Galeno Metendo o gol Rapaz Respeito o Galeno 2x1 O Simeone O Simeone É o Ih o Gabriel Jesus Perdeu o pênalti Simeone É o filho Que joga no Napoli Tá fazendo o gol Bastante Tá Agora voltamos Pô Voltando na reserva Do Brasil Mas vamos Recebi 4 pontos 4 pontos Mas Vamos de pênalti Não Finalização E volei Já foi Beleza Agora é o Amistoso Contra Escócia Scotland Ou Núñez Darwin Núñez Foi o Melhor Agora é o Então vamos embora Vamos ver o retorno Retorno do mito Ó Chegar 84 Vixe, estouramos Ah, faltam dois Tudo de boa